Nacer, viver, que o Santos morrerá, o orgulho que tem todos morrer, que o Santos morrerá. Salve, salve nossos artistas. Santos e Minuto Nair, eu vou trazendo esses do peixe que aconteceram nesses últimos dias, hein? Mas antes, eu tenho um recadinho pra vocês. Que esse vídeo é um oferecimento à Barbearia Itapemacite, nosso parceiro do canal. Se você quer mandar aquele corte maneiro e não sabe onde, é lá na Itapemacite. E o melhor de tudo, se você for inscrito no nosso canal e estiver seguindo a página da Barbearia no Instagram, que vai estar passando aqui do lado da sua tela, você ganha uma limpeza de pele grátis no corte de cabelo. Tá esperando o quê? Precinho. Também vai estar passando aqui a tabela de preço pra vocês, daquele jeito. Não perca tempo, siga os caras no Instagram, acompanhe o trabalho deles e fique por dentro de tudo. Valeu? Tamo junto e é nóis. Torino da Itália tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo. O zagueiro Santista é desejo do time italiano já faz bastante tempo. Eles já tentaram contratar o Lucas Veríssimo, acho que é ano passado, e estão tentando de novo esse ano. Vamos acompanhar o desfecho dessa novela. A Juventus sinaliza sua primeira proposta por Caio Jorge. Eles veem o Caio Jorge como uma joia e tá tentando tirar o garoto do peixe. Soteudo. É, rapaziada, Soteudo desperta interesse da Inter de Milão. O José Carlos Pérez, o presidente do Santos, disse que com 25 milhões de euros, eles sentariam e conversavam sobre a possibilidade da transferência. Só que o presidente do peixe não obteve respostas dos dirigentes da Inter. Umbro adia lançamento do uniforme 1 e 2 do Santos. Provavelmente o lançamento dos novos uniformes do peixe ficará para o segundo semestre. É isso aí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo no canal. Já vai deixando o like de vocês aqui embaixo. Compartilhe com toda a nossa Santista. E se você estiver chegando agora, já se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notificações. Beleza? Valeu, tamo junto, é nóis. E até a próxima. E aí